Hoje tivemos o início das semifinais do campeonato estadual sub-20. Pela manhã, a Força e Luz e a América ficaram no 1x1 no Juvenal Lamartine. Já o Açú está pronto para encarar o Alecrim no mesmo estádio logo mais às 2h45 da tarde. Vindos de vitória contra o Potiguar de Curras Novos, o Açú quer chegar pelo segundo ano consecutivo na final do campeonato estadual da base. O repórter Jota Santos conversou com o grupo do Camaleão. A gente vai com uma expectativa grande, que apresenta fazer uma boa partida na casa dos caras, mas isso não significa nada e vamos em busca da vitória. Você acha que vai ser um jogo de pressão e o Açú está preparado para esse tipo de pressão? A gente está preparado para o que der e vier e a gente se prepara muito para jogar com qualquer time. A gente está esperando muito para esse momento, grande jogo que a gente vai enfrentar agora. O Alecrim, um time, a gente sabe a qualidade da equipe deles e vai ser jogo, vai ser um jogão que o povo vai parar para assistir também, que é uma das melhores equipes do campeonato e a gente se encontra logo na semi. Que esse jogo a gente possa pegar o resultado lá e vir aqui para casa e buscar o resultado que é mais importante. Para a gente é uma felicidade muito grande. Mesmo a gente com muitas dificuldades no começo do campeonato, a gente chegar numa semifinal de estadual é uma felicidade muito grande para a gente, porque a gente sabe o quanto a gente batalhou, a gente sabe o quanto a gente trabalhou para estar aqui. E tomar dois passos de uma Copa São Paulo, que é o sonho de todo jogador, de todo garoto de base, que é disputar uma copinha e a gente vai fazer de tudo para chegar nessa final. Nesta quinta, o Açú vai a Natal para o jogo de ida, que acontecerá no estádio Juvenal Lamartine. O jogo de volta é no domingo, às quatro da tarde, no Edgardzão. O que Damião tem passado para o grupo sobre esse jogo? Ele passa que a gente tenha muita vontade de ganhar o jogo. Se Deus quiser, vai dar certo. Você acha que o fator campo influencia, já que essa primeira partida do Açú fora de casa, lá no Juvenal Lamartine? A gente vai tomar um certo cuidado, mas acho que a gente está bem preparado. A gente tem feito bons jogos e a gente sabe que aqui em casa também a gente é muito forte. Então a gente vai com cuidado, mas sabendo o nosso potencial, sabendo o potencial do nosso time, a gente vai para cima dos caras. Tchau. 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 Tchau.